De RR, de Hornet ou de Rayabusa Pode chamar que ela vem correndo montar na garupa De Camaro, Veloster ou de Capitiva Diz aí mulher qual de vocês não deseja essa vida Na boca das amigas a notícia rola A cara das navi invocada e a roupa da moda Dead, dead, hard, cabelo combi e puma de isque Onde os cara tá presente, pode pá que tem o isque Naquele bique, levando a vida no limite É só colar, se entrega deixa a vida te levar E é aqui, se a ousa tia define a estrada Do baile funk pro centro e do centro é pra baixada Naquele bique, levando a vida no limite É só colar, se entrega deixa a vida te levar E é aqui, se a ousa tia define a estrada Do baile funk pro centro e do centro é pra baixada De RR, de Hornet ou de Rayabusa Pode chamar que ela vem correndo montar na garupa De Camaro, Veloster ou de Capitiva Diz aí mulher qual de vocês não deseja essa vida Na boca das amigas a notícia rola A cara das navi invocada e a roupa da moda Dead, dead, hard, cabelo combi e puma de isque Onde os cara tá presente, pode pá que tem o isque Naquele bique, levando a vida no limite É só colar, se entrega deixa a vida te levar E é aqui, se a ousa tia define a estrada Do baile funk pro centro e do centro é pra baixada Naquele bique, levando a vida no limite É só colar, se entrega deixa a vida te levar E é aqui, se a ousa tia define a estrada Do baile funk pro centro e do centro é pra baixada Pega, pega no fogo